Que beleza, hein pessoal? Agora vem uma parte muito importante e que eu acho muito interessante que é o seguinte, imagine você que o teu aplicativo ele precisa, por exemplo identificar uma pessoa identificar quem entrou quem saiu, enfim de uma região como um todo, por exemplo de um shopping, da minha casa aqui mesmo, por exemplo do como que eu mostrei pra vocês já consigo saber, por exemplo, onde minha filha Julia está, ela está lá na sala lá no quarto, onde o Gustavo está ele está lá na sala, eu posso fazer isso aqui conforme eu já ensinei pra vocês aqui que vocês já conseguem estar identificando beacon a beacon conforme a gente já viu aqui de forma bem explicadinha pra vocês, tá ok? Agora, por exemplo, deixa eu ver aqui notificação, identificar esse cara aqui, então eu vejo que aqui vocês já viram como fazer pra identificar aonde cada um está o cara está em tal lugar depois poderia ser o cara saiu de tal lugar de tal sala está no escritório está no quarto estamos na sala em coisa e tal mas por exemplo vamos supor que eu não estou preocupado em saber em que lugar que o cara está se o cara está no escritório do Neri se o cara está no quarto se o cara está na sala não estou preocupado eu só quero saber seletar nessa região aqui não importa se for sala se for quarto se for escritório como é que eu faço pra mim criar um aplicativo por exemplo que que eu que eu posso estar usando vários iBeacons por exemplo mas todos eles funcionam como um só eu quero que todos eles atendam uma determinada região certo mas é uma coisa é uma região só tá ok é por isso que quando a gente usa esse beacon aqui vejo que a gente bota esse cara aqui nós temos aqui a região estão vendo eu coloco esse cara aqui e vejo que com esse mesmo iBeacon aqui com um só uma só tudo isso aqui pertence à mesma região estão entendendo ou seja os três os meus três iBeacons que eu tenho os três com com minor e major aqui né os três na verdade pertencem à mesma região tá certo então como que eu faria por exemplo pra criar um por exemplo eu quero saber não quero saber quando onde que o cara tá não quero saber se o cara ele tá no escritório ou na sala eu quero saber se o cara tá na casa do Neri eu quero saber se ele entrou na casa do Neri ou se o cara entrou no shopping ou por exemplo eu tenho lá na universidade lá nós temos um salão de eventos lá eu quero saber se o cara entrou no evento eu posso colocar vários iBeacons lá pra identificar que o cara tá lá dentro né porque se eu botar só um na porta aí o cara passa da porta entrou mas parece que ele saiu né então por isso que eu vou ter que ter mais de um iBeacon dependendo aí do tamanho do ambiente tem que ter vários iBeacons pra ele se enquadrar na região certo então aí como é que a gente vai fazer vamos criar aqui rapidinho então a gente vai estar trabalhando com isso exatamente agora tá deixa eu copiar tudo isso aqui deixa eu criar aqui um um projeto projeto aqui projeto não vou só adicionar aqui pra ser mais rápido aqui um novo um novo multidevice aqui então olha só pessoal que legal então aqui esse cara aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer pra trabalhar com região então aqui o região veja que até o nome que ele coloca aqui é região né então pra vocês ver que até o nome que ele coloca aqui nesse monitoramento aqui região essa região então aqui vários aí bíblicos tá ok então como que eu faço isso deixa eu assinar aqui eu queria mostrar deixa eu já botar aqui no menu principal proximidade veja que tá tá ficando grande aqui né são vários tô botando todos num só mas são vários projetos aqui então esse cara aqui então é pra ensinar vocês a trabalhar com região isso aqui é uma coisa muito legal mesmo então questão aqui de região certo ou seja agrupar agrupar eles então eu quero saber quando que ele entrou e quando ele saiu da região como um todo não quero que ele regisse quando ele entrou na sala quando ele foi pro quarto não só quero entrou tá entrado certo quando saiu é porque ele saiu da casa né saiu dos três bom então é o seguinte isso quando ele quando ele quando ele não importa qual que ele vai entrar entrou na região tá e pra sair da região é só quando ele sair dos três isso é uma coisa muito importante que eu tenho que dizer pra vocês então pra ele entender que ele entrou na região não importa qual dos aíbicos não importa se foi na sala na cozinha no banheiro não importa entrou na região mas pra sair é somente quando ele sai de todos eles não está mais na região entendeu que eu posso sair de um aíbico e entrar em outro posso estar alternando então imagina deixa eu abrir aqui o punch aqui pra vocês deixa eu abrir aqui o punch aqui daqui opa vamos abrir aqui o punch punch certo tentar explicar pra vocês aqui então imagina que eu tenho eu tenho aqui um aíbico certo eu tenho aqui um aíbico certo na minha casa que está atendendo essa região aqui beleza ok aí eu vou ter um outro aíbico certo lá na sala esse outro aíbico aqui digamos que ele vai atender essa região aqui certo aí eu vou ter um outro aíbico certo por exemplo vou ter um outro aíbico eu vou pegar aqui uma cor verde vou ter aqui um outro aíbico por exemplo que vai atingir lá uma outra parte da casa tá certo então ele vai entrar na região em qualquer um desses caras aqui que ele tiver por exemplo vamos supor que o cara está o cara está não tenho nenhum cara que é só um pontinho aqui gente o cara o cara o cara está aqui certo o cara está aqui exatamente nesse ponto aqui bom então ele entrou na região certo ah não mas o cara se movimentou e o cara veio pra cá certo está numa outra região aliás está na mesma região está num outro aíbico mas na mesma região ah mas o cara veio pra cá está em outro aíbico mas está na mesma região então só vai registrar uma única entrada ah mas ele veio ele está aqui certo aqui está em duas em dois aíbicons dois aíbicons consegue identificar ele não tem problema certo mas está na mesma região ah com o momento que ele estiver aqui fora opa aí então ele saiu então ele só vai registrar uma vez entrou aqui ou aqui ou aqui em qualquer um desses que ele entrar entrou na região saiu desse cara aqui mas está aqui continuou ó veio pra cá não saiu da região ó não saiu da região nem o menos saiu da região ó opa saiu da região certo então um controle de alunos para um evento alguma coisa assim é muito interessante o que nós vamos estar mostrando agora ok então vamos lá essa região aqui vamos já vamos já vamos implementar aqui na região onde é que nós estamos aqui o região né já vamos pegar esse meu formulário aqui frm região pra já ficar certinho frm região então pessoal o que que nós vamos fazer vamos salvar esse cara aqui deixa eu pegar aqui o identificação aqui pra nós aproveitarmos algumas coisas de código certo então só pra ficar mais fácil aqui eu vou copiar esse cara aqui certo ctrl c e vou colocar esse cara aqui dentro da região aqui no enter né eu vou tirar esse memo lines clear aqui porque eu quero que ele fique registrando pra mim poder estar mostrando pra vocês certo passo a passo né tudo que tem então tá aqui então vou botar aqui entrou no escritório do Neri né entrou no escritório do Neri entrou certo aqui entrou no quarto né vou botar assim entrou no quarto na verdade na região né entrou aqui na região do quarto e aqui entrou na sala entrou na sala bom aqui o que nós vamos fazer eu vou fazer aqui a mesma coisa para o exit certo então aqui saiu saiu do escritório do Neri saiu do quarto na verdade saiu do controle da região que atende ele então aqui saiu da sala beleza bom então é o seguinte pessoal isso aqui toda vez que eu ficar navegando entre uma coisa ou outra ele vai estar mostrando mas agora o que eu quero mostrar para vocês é a questão da região certo a região não importa em qual deles que tu entrar vai ser um só então quando ele fizer esse cara aqui eu vou colocar aqui um memo memo1.lines.add o que nós vamos botar aqui pessoal a gente vai botar então que entrou na casa do Neri certo está aqui entre parênteses região que é para vocês associarem aí que pertence então à questão da região não ctrl c aqui e agora a gente vai fazer aqui no quando sair da casa aqui então entrou na casa do Neri então aqui saiu da casa do Neri certo ou seja esses dois aqui só vai registrar duas vezes quando entrar como um todo em qualquer um dos beacons e quando sair que nenhum dos beacons pega o sinal dele tá certo então vamos estar implementando esse cara aqui só vou botar aqui no menu principal aqui o código aqui na verdade isso aqui eu posso fazer até offline que vocês já já sabe decore salteado esse código aqui e na próxima videoaula e eu já vou jogar ele para o celular fazer o deploy e daí já vou estar mostrando isso aqui pra vocês tá ok pessoal então vou finalizar essa videoaula e aí eu já volto pra já com ele feito o deploy ok e a gente já vai testar valeu um abraço até mais e tchau